Nesta aula, entenderemos o que são as tabelas dinâmicas. Vamos lá! Uma tabela dinâmica é essencialmente um relatório, resumo dinâmico, gerado a partir de uma base de dados. Essa base de dados pode ser salvo com uma planilha ou até mesmo com uma fonte externa de dados. Uma tabela dinâmica pode ser útil para transformar um número incontável de linhas e colunas em uma significativa apresentação de dados organizados. Por exemplo, uma tabela dinâmica pode criar uma distribuição e comparação entre diferentes tipos de informações tabulares. Além disso, podemos exibir os subtotais em qualquer nível de detalhamento que quisermos. Talvez o aspecto mais inovador de uma tabela dinâmica é a sua interatividade. Depois de criarmos uma tabela dinâmica, podemos reorganizar as informações em quase que qualquer forma imaginável e ainda inserir fórmulas especiais que podem realizar novos cálculos. Podemos também criar agrupamentos, resumos para qualquer item, por exemplo, agrupar o total das informações em um determinado país por região. Sem contar que, com poucos comandos, podemos aplicar formatações na tabela dinâmica e transformá-la diretamente em um relatório profissional e atraente ao mundo empresarial. Vejamos uma pequena desvantagem na utilização de tabelas dinâmicas. As informações não são atualizadas automaticamente no padrão do programa, quando alteramos qualquer informação na base de dados referenciada. Essa desvantagem não chega a ser um sério problema. Por que, com um simples clique no botão de atualizar, forçamos a tabela dinâmica a se atualizar com a informação dos dados mais recentes? As tabelas dinâmicas foram introduzidas na versão 97 do Excel, e essa característica vem sendo aprimorada em cada nova versão do programa. Infelizmente, muitos usuários evitam utilizar essa fantástica função, por achar que é muito difícil de entendê-la. A melhor forma para entender o conceito de uma tabela dinâmica é vendo uma em sua utilização prática. Observe como essa tabela dinâmica resume em diferentes níveis a análise da base de dados, que possui milhares de linhas. Com poucos e simples cliques, podemos mudar a visualização dos dados e a estrutura da tabela dinâmica, sem alterar nenhum tipo de fórmula ou função. Encerramos aqui essa aula, onde vimos o que são as tabelas dinâmicas.